Olá, estudante! Eu sou o professor Robson Mendonça, estou aqui para mais uma aula de filosofia. E hoje nós vamos estudar um pouquinho de lógica. Isso mesmo, filosofia e lógica. Bom, professor, o que é a lógica? Nunca ouvi falar disso, mas provavelmente você já usou essa expressão. Então nós vamos primeiro explicar o conceito lógica, nós vamos mostrar ali o que é a lógica. Depois, evidenciar as falácias, que são condições de equívoco lógico nas nossas falas. E também demonstrar os tipos de argumentação. Lembrando a você, estudante, que na última aula nós estudamos o Immanuel Kant, um filósofo muito importante e que com certeza contribui para o nosso pensamento atual. E a lógica também vai nos ajudar a formular pensamentos, argumentos, raciocínios que sejam mais confiáveis e por isso é tão importante estudar essa ferramenta. Lembre-se que ao final dessa aula, você deve ir lá no Classroom, acessar a sua página lá de filosofia, fazer as questões que estão lá, justamente para que você garanta a sua presença na aula de hoje. Bom, vamos então estudar lógica. Quando você ouve essa expressão, o que vem na sua cabeça? Bom, creio eu que encadear coisas logicamente, ou ter lógica, significa que tem um raciocínio bem ordenado, bem enquadrado, e é justamente por isso. A lógica é uma ferramenta de correção do pensamento. A gente pode divagar. Muitas vezes se confunde filosofia com divagação mental. Então, o que a lógica ajuda na filosofia, ou o que a lógica apresenta para a filosofia? Ela apresenta uma estrutura para que o pensamento filosófico seja bem ordenado, para que aquelas ideias sejam bem concatenadas, e que a nossa escrita, que o nosso pensamento, ele tenha um fluxo de pensamento e argumentação que seja condizente com o critério de verdade. Essa estrutura vem lá da Grécia Antiga com Aristóteles. Aristóteles escreveu sobre lógica, construiu toda uma obra voltada para isso, justamente para nos garantir que as nossas argumentações pudessem ter validade. E por isso é importante dizer, lógica não é exatamente filosofia, mas é essencial para ela. A lógica é o que garante que a filosofia tenha correção nos seus argumentos. E por isso é tão importante a gente perceber que a lógica vai nos ajudar nesse patamar. Por isso que, quando se fala de lógica, talvez venha à sua mente aí um pouco de matemática. Tem a ver com isso? Sim, tem a ver com o pensamento matemático. E ao longo das próximas aulas nós vamos ver isso. Uma charge aqui mostrando para a gente uma coisa. A ciência resolve muitos mistérios da humanidade nesse século, olhando aqui para os mistérios resolvidos. E esse aqui? Ah, esse aqui ainda não. Esse é azulzinho. Então é porque foi Deus. Quantas e quantas vezes o ser humano ao longo da história já deu essa resposta quando ele não tinha outra resposta a dar. Será que tem a ver com a primeira inquietação? Será que se relaciona? Veja bem, não estou questionando a existência ou não de Deus. Mas perceba, será que é condizente com essa primeira argumentação aqui? Então, será que teve lógica, como a gente está acostumado a dizer? Então é justamente para isso que a lógica vai nos ajudar. para tomar determinados cuidados que nos ajudem a interpretar da melhor forma a nossa argumentação e nós possamos construir juízos mais acertados. E, consequentemente, também perceber quando esses juízos são mal usados e usados em relação a nós mesmos, para que a gente possa interpretar quando essas formas ilusórias acontecem. Por isso que a lógica se propõe a uma certa organização do pensamento. Nós temos aqui nessa imagem justamente o que a lógica se propõe. Se propõe a ser uma ferramenta que vai nos auxiliar a construir juízos válidos. Por isso, então, vamos a essa pergunta. A lógica é, letra A, uma ferramenta de construção de juízos válidos e verificáveis ou letra B, uma inovação tecnológica fruto da informatização. Qual que você acha que é a resposta correta? Marque aí no seu caderno, diga por que você acredita que essa resposta é a certa e daqui a pouco eu volto e mostro para vocês qual é a alternativa. A lógica é a resposta correta. A lógica é a resposta correta. E aí, estudante, qual foi a alternativa que você marcou? Vamos ver qual é a correta? Letra A, uma ferramenta de construção de juízos válidos e verificáveis. Isso, meus caros estudantes, caros amigos aí do outro lado da telinha, é a lógica. A lógica vai nos ajudar a construir pensamentos, raciocínios, argumentações que sejam, de fato, possíveis de serem verificadas e, obviamente, que tenham um nível de correção alto para garantir os nossos conhecimentos. Uma das coisas importantes que a gente acaba constatando quando está verificando a lógica são as falácias. As falácias são equívocos de argumentação. As falácias nada mais são do que argumentos construídos de forma inválida. Alguma coisa acontece nessa construção que torna esse juízo inválido. Então, o que nós vamos fazer? Estudar o que são as falácias agora e eu vou mostrar algumas das tantas falácias que existem. O importante é perceber que, no momento que a gente constata uma falácia, a gente vai perceber como ela se constrói. E aí você vai poder perceber falácias quando elas acontecerem. Então, por isso que a origem dela é uma nuance, ou seja, um meio do caminho entre estar enganado e trapacear. Até porque, uma das definições importantes é que a falácia pode ser intencional ou pode não ser intencional. Ou seja, eu posso usar a falácia intencionalmente para convencer alguém ou posso também fazer uma falácia acontecer sem ter a intenção. Mas a falácia é uma construção inválida. Então, quando eu observo a falácia, eu preciso ter o devido cuidado ao observar essa construção inválida, o porquê que ela é inválida, o que que invalida essa construção. Quando eu não tenho a intenção de construir um juízo que não seja válido, eu tenho um paralogismo. Você muito bem acredita em uma determinada questão e vai lá e pronuncia uma falácia. Se isso foi desinteressado, se não houve a intenção deliberada em convencer alguém, isso é chamado de paralogismo. Ao contrário disso, nós temos o sofisma, que são argumentações inválidas, intencionais. Quando você, ou eu, ou qualquer outra pessoa, constrói um juízo inválido que, de forma intencional, é feito para convencer, para persuadir, seja qual for o propósito dessa construção. Por isso que, quando eu construo uma falácia, eu estou construindo um juízo que não é válido. Por que isso? A falácia, ela nada mais é do que uma estrutura equivocada. Geralmente, pode acontecer que duas frases que compõem uma sentença, uma argumentação, elas não estão conectadas por algum motivo. Ou que uma conclusão não leve a outra conclusão. E por aí vai. E são várias formas de falácia. Então, qual que é o perigo da falácia? Ela provoca enganação, ela é usada para iludir, para persuadir, para influenciar. Persuadir, influenciar, são coisas naturais do nosso dia a dia. As pessoas são influenciadas e influenciam. Mas a grande questão disso é que, quando eu uso uma falácia, eu estou usando um argumento que não é válido. Consequentemente, a conclusão também não será válida. Então, é por isso que eu percebo e devo perceber as falácias, para que eu não use também, obviamente, e também não seja enganado, iludido pelas mesmas. Então, vamos parar, observar uma questão aqui, que vai nos ajudar a aprofundar esses conhecimentos. Um paralogismo é, letra A, uma sentença assertiva que produzida com todo o rigor lógico para ser válido, ou letra B, argumento inválido que foi produzido sem a intenção de estar incorreto. Qual que é a resposta a essa questão? Daqui a pouco eu volto e mostro qual é a certa. Então, vamos lá. Olá, estudante! E aí, qual foi a resposta que você marcou? Vamos ver qual é a alternativa correta? Letra B, o paralogismo é um argumento inválido que foi produzido sem a intenção de estar incorreto. Então, lembre-se, existe o paralogismo e o sofisma. Esses dois conteúdos, essas duas proposições, são falácias. Mas uma tem a intenção, o sofisma, e a outra não tem a intenção, é o paralogismo. Bom, vou mostrar para vocês algumas falácias aqui. Então, nós temos uma falácia chamada de autoridade. Vejam aqui, autoridade se sobrepondo a outra pessoa. O que é uma falácia de autoridade? Bom, quando se usa um determinado cargo, uma determinada posição, ou seja, uma autoridade deslocada da sua função para justificar uma determinada argumentação. Como, por exemplo, um médico. Um médico é especialista em que área? Vamos dizer que ele seja cardiologista. Ele é especialista em doenças relacionadas ao coração, a saúde do coração. E ele é médico de uma forma geral, então, coisas relacionadas à saúde, ele é uma autoridade. O que ele disser sobre isso, ele está usando um argumento de autoridade, mas aí não é falácia, é válido. Mas e se esse mesmo médico, ou se essa fala desse médico é utilizada em outro ambiente, deslocado? Hum, aí nós vamos ter uma outra possibilidade, aí sim é falácia. Então, por exemplo, se eu digo que algo é verdadeiro no futebol, né? O impedimento no futebol é algo a ser abolido conforme o médico tal falou. O médico não é especialista em futebol, necessariamente. Ou, se pelo menos eu dissesse, se ele é um especialista no futebol, eu teria um argumento de autoridade válido. Mas como eu desloquei a autoridade do médico para o futebol, eu tenho uma falácia. Ou seja, na falácia de autoridade, eu desloco, de fato, aonde a pessoa, ou aquela citação não está sendo feita como autoridade, para outro ambiente, deslocando a autoridade, esse argumento se torna inválido. Uma outra falácia importante é a generalização apressada. Bom, generalização é algo que até a ciência se utiliza. Por exemplo, quantos grãos de areia existem numa praia? Se a gente fosse contar grãozinho por grãozinho, a gente não terminaria, né? Ou demoraria muito tempo para terminar. Então, se faz, depois de uma amostragem bem grande, uma contagem, se é que alguém fez isso um dia, mas se faz uma amostragem bem grande, se generaliza. Mas qual o problema da generalização apressada? A generalização apressada é quando eu ainda não tenho condições suficientes para dizer que algo pode ser generalizado, ou seja, que eu, com poucos elementos, eu já digo que todo o resto é daquela forma. Como, por exemplo, na charge. Eu não estou generalizando. Por que pessoas que nem você sempre dizem isso? Por que pessoas que nem você sempre dizem isso? Será que elas sempre dizem isso? Muito provavelmente não. Então, por isso, se caracteriza por uma falácia de generalização apressada. Uma outra falácia é a falsa causa. Vocês conhecem esse senhor aqui, simpático? É o Mick Jagger? Cantor e compositor dos Rolling Stones? Se não ouviram, ouçam. Recomendo. Mas percebam, durante uma das últimas copas, ele foi considerado o pé frio. Sabe o que é pé frio? Dava azar para as seleções que ele ia torcer. Será que era ele mesmo que provocava a derrota dessas seleções? Creio eu que não. Creio eu que a habilidade dos jogadores, o estado emocional, enfim, várias outras condições, sim, fizeram com que aqueles jogadores perdessem os jogos. Não o Mick Jagger. Mas por uma coincidência, ou infeliz coincidência, ele esteve em vários jogos torcendo para as seleções que perderam os seus jogos. Então, o Mick Jagger foi considerado o responsável, ou causador, dessas derrotas, por ser pé frio. Então, o que nós estamos falando? De uma falácia de falsa causa. Não é o Mick Jagger que provocou a derrota. Então, fiquem tranquilos. Aquele seu amigo que você chama ele de pé frio, que faz com que você perca um jogo ou não, você pode até acreditar isso na sua fé. Mas não na realidade. Não é ele que provoca a derrota do seu time. Tá bom? Então, aqui temos um caso clássico de falácia, que nós encontramos a todo momento, em vários momentos da nossa vida, nós vemos acontecer. Então, vamos fazer uma questão aqui, que vai nos ajudar a aprofundar esse conhecimento. Qual dessas falácias é de falsa causa? Então, vamos ver. A letra A. O meu time perdeu, pois meu pai não usou a camisa da sorte. Ou letra B. Todos que gostam da cor azul são pessoas mal-humoradas. Nós temos duas falácias ali. Quero que vocês me mostrem qual é a de falsa causa. E daqui a pouco eu volto com a resposta correta. O meu time perdeu, pois meu pai não usou a camisa da cor azul são pessoas mal-humoradas. E daqui a pouco eu volto com a resposta correta. E daqui a pouco eu volto com a resposta correta. E daqui a pouco eu volto com a resposta correta. E daqui a pouco eu volto com a resposta correta. E aí E aí E aí, estudante, qual é a falácia de falsa causa? Vamos ver? E aí, letra A, o meu time perdeu, pois meu pai não usou a camisa da sorte. É como acusar o Mick Jagger de ser pé frio, ok? Então, fiquem tranquilos, não é isso que vai causar a sorte, o azar, ou que vai provocar a derrota do seu time. Pelo menos nós não podemos afirmar isso fora do ambiente de fé, de mística, aí é outra coisa. Mas, na realidade, foi quem estava lá no jogo e, por isso, a camisa da sorte aqui constitui uma falácia de falsa causa. Bom, nós temos agora que mostrar também como a argumentação funciona. Agora sim, do jeito correto. Nós mostramos a incorreção da argumentação e agora nós vamos para o lado correto dela. Então, o que é, de fato, a argumentação? É uma inferência. Ou seja, quando eu proponho algo, né? Então, quando eu digo que algo é de uma determinada forma, né? Como, por exemplo, vocês daqui a um tempo vão fazer lá na prova do Enem, na redação. Vão fazer proposições lá, numa possível redação dissertativa argumentativa. É isso, você vai propor uma ideia, vai colocar ali no papel algo que você está postulando, né? Que acredita e que, de fato, cresce e é significativo. Então, existem três tipos de argumentação. A indução, a dedução e a analogia. Isso está presente, né? Quer você queira ou quer não queira, isso está presente no seu dia a dia. Então, vamos ver como elas funcionam. A primeira delas é a indução. Quando eu parto de sentenças particularizadas para uma resolução geral, né? Quando eu parto de elementos considerados na sua particularidade, verifico esses elementos e eles me conduzem a uma sentença geral, né? Universalizável, provavelmente. Então, simplificando, bem simplificadamente, quando eu parto dos particulares para uma sentença universal, eu tenho uma argumentação indutiva, beleza? Então, para dar um exemplo, quando eu pego vários elementos, né? Quando eu constato assim, eu vi uma formiga, vi outra formiga, outra formiga, outra formiga e digo, isso é um formigueiro? Eu estou fazendo uma indução, porque eu olhei para as formigas, constatei ali várias formigas e, portanto, cheguei a uma sentença geral, seria uma indução. Então, quando eu parto... Aqui está errado, tá, gente? É a dedução agora, beleza? Teve um... Houve um equívoco? Um equívoco aqui. Então, nós temos a dedução como o contrário da indução. Na dedução, nós temos uma regra geral que ela é aplicada em casos particulares. Por exemplo, quando eu parto de uma sentença que diz, por exemplo, que o céu é azul, né? Então, eu posso aplicar isso. Ah, o céu aqui no Brasil, o céu na Alemanha, o céu no Japão, o céu na Nova Zelândia. Então, também é azul. Se lá for azul, eu vou aplicar essa regra geral, porque eu já constatei ela em algum momento, de repente até por indução, e agora eu parto dessa regra geral para afirmar sentenças particulares, né? Então, como, por exemplo, quando eu percebo, por exemplo, os professores. Os professores, para dar aula, precisam ser graduados. Então, é uma sentença geral. Professores precisam ser graduados para ministrar suas aulas. Então, quando eu pego um professor, ele está lá no caso particular. E nós temos a analogia. Analogia é um argumento comparativo, ok? Nós temos uma comparação. Então, por exemplo, aqui nós temos a comparação de um iceberg com um produto, né? A embalagem e o produto. A analogia faz isso, né? Para eu te explicar, por exemplo, o conteúdo dessa aula, eu usei várias analogias, né? Ou seja, um conteúdo que é relacionado para indicar uma similaridade entre os mesmos processos, entre as mesmas questões que eu estou dizendo. Não quer dizer que é a mesma coisa. Por isso, a analogia, ela não tem o mesmo critério de verdade, por exemplo, que tem a dedução e a indução. Ele é muito mais explicativo. Então, por exemplo, aqui a embalagem, que é a parte de fora, que é o que aparece, se foi comparado com a parte superior do iceberg. E a parte inferior, né? Que está submersa ali do iceberg, foi comparada ao produto que está envolvido ali na sua embalagem. Isso é uma analogia. Então, para a gente consolidar ainda mais esse conhecimento que vimos até aqui, vamos ver essa pergunta. O combustível está para o carro tal qual a alimentação para o ser humano. Esse é um argumento. Veja bem. Dedutivo, indutivo ou analogia? Então, você tem aí alguns minutinhos para responder essa questão. Daqui a pouquinho eu volto e te mostro qual é a correta. e te mostro qual é a correta. E aí e te mostro qual é a correta. E aí e te mostro qual é a correta. e aí e aí E aí estudante, qual foi a alternativa que você marcou? vamos ver qual é a correta. é uma analogia. Eu comparei aqui o combustível do carro com a alimentação do ser humano, ok? Foi difícil fazer essa? Creio que não, né? Mas perceba que esses tipos de argumentação vão nos ajudar a construir melhores juízes. Nós vimos, então, a lógica, a sua conceituação, vimos nessa aula também as falácias e terminamos aqui falando dos tipos de argumentação. Aqui estão algumas referências usadas para a aula de hoje. Fica a minha gratidão, meu agradecimento a cada um que esteve aí do outro lado da telinha participando dessa aula. Nos vemos num próximo momento. Até a próxima. E aí